Uma das grandes dúvidas na hora de fazer a declaração é o valor dos bens e direitos. Na declaração do Imposto de Renda, os bens e direitos devem ser informados pelo valor de aquisição em reais. Portanto, os bens ou direitos não podem ser avaliados pelo valor de mercado. Desde 1996, não é possível corrigir o valor de aquisição dos bens e direitos. Os imóveis e outros bens ou direitos adquiridos a prazo devem ser declarados pelo valor efetivamente desembolsado. Os valores das benfeitorias em imóveis devem ser acrescentados ao valor dos respectivos bens. Devem ser declarados todos os bens e direitos do patrimônio do declarante e dos dependentes relacionados na declaração, situados no Brasil ou no exterior. Os bens comuns adquiridos na constância do casamento ou da união estável devem ser declarados integralmente por um dos cônjuges ou companheiros. No caso dos bens particulares, cada cônjuge ou companheiro declara os seus. Apenas as dívidas e ônus reais do declarante e de seus dependentes devem ser informados na declaração. A alienação fiduciária e a hipoteca em imóveis, por exemplo, não são dívidas reais.